Estamos aqui na casa do irmão Fabiano, reunido com os profetas Com o irmão Noel, com a irmã Lu, com o irmão Leandro, com a irmã Romaina Aqui ó, com o irmão Elias, com a irmã Carol Aqui na cozinha aqui ó, a gente tá vendo a irmã Erika fazer umas coisinhas erradas aqui já Né? Salve o pessoal aqui irmã Erika Paz Deus irmão Tais Essa é a dona da pensão, tá precisando da pensão, pode vir pra cá A irmã Carol com o barrigão, ó, ó, ó Uhul Prazer Salve os irmãos, salve os irmãos aí Vocês estão em direto pro YouTube É, aqui é o pessoal de Jaguarino, todo mundo animado Ó, a Manoela dormindo Olha só, que maravilha Agora eu vou mostrar eu aqui Tudo bem, pessoal? Oh, 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 o papai Noel chegou Agora eu vou mostrar a melhor parte Melhor parte do churrasco Essa é a melhor parte Só quem tá na comunhão entende Pode ir embora que não tem nada pra você agora não O churrasqueiro só foi pra frente porque o irmão colocou gás aqui Não, é carvão mesmo, né gásão É carvão aqui ó, né gásão Isso aqui é um domingo Tá perdendo Tamo aqui, o graveto Aqui do lado aqui, ó Salve os irmãos aí Salve os irmãos, irmão Miguel Valeu, irmão Olha que maravilha Que benção de Deus, ó Só glória Só glória Aqui Tá a mocidade A irmã O seu filhinho A vó babona O vô babão Só glória Sauda todo mundo aí, irmã Sauda aí, mocidade E vai direto pros YouTubes WhatsApp É Manoela É Manoela do titio Ficava babando meu ombro lá Dormia babando, né Bia Ficava gozado do micotinho Agora fica aqui no violãozinho Tira, tira um hino aí Tira um hino Tira Tira um hino Tem dono esse copo de... É Nelson Tira, tira que eu tô gravando Vai Cadê a Erika, a dona da pensão? Oi 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 Isso aí Isso aí Não Isso aí Tô sossegado Isso aí Isso levantou em mim Com o mestre Aprendendo ser valentes Fim das guerras Ó a Estherzinha com o Daniel fazendo arte Ah, seus dois danados Catei os três no pulo, né Seu cabeça de jaca Abreçudo Tubarão martelo Cara de melancinha Cara de melancinha Ó, gente Ó, gente Ó, gente Ó, gente Ó, gente Ó, gente O barão martelo Ô, seu arteiro Você tá saindo aqui no YouTube Aqui, ó Seu arteiro Ó, ó, ó Ó, ó, ó Ó, ó, ó Ó, ó Ó, ó Ó o Danielzinho Ó o Danielzinho Ó o Danielzinho Ó o Danielzinho Aqui, ó Ó, ó Ó, tira a bolsa aí Não, não Disfarçado Não, sério Não, sério Não, sério Não, sério Não, sério Só um pedaçinho Só um pedaçinho Peraçado Porque senão Todo mundo vai querer Sai daí Cadê o Rodinho? Ah, mas é bonito isso, né Filma Não A dona da pensão Usando uma pensão barata Só cair pro lado do Bom Jardim Agora é Descendo, descendo Primeira direita vai ter o final Você vai ver uma casa pegando fogo Glória a Deus Casa do Glória Isso aqui Vamos lá pegar Deus abençoe todos Esse vídeo vai rolar o Brasil inteiro, filho Vai lá pra Goiás agora, Uberlândia Desce pro Lorde Minas Mirabela Lontra Vai lá pro Jaraguá Vidrolândia Glória a Deus Todo lugar Nós não bebe cerveja Nós só bebe coca e sprite E coca é de profeta Coca nós bebe Porque nós dá uma rotada boa E chama no sapateado Você tem cara que não gosta de oração não, né Você gosta de oração? Gosta de oração Ah, então tá bom Então é dos nossos Tô saldo a nós de novo Aêêêêê� Profeta Mas tá filmando desde aquela hora Eu tô filmando, filho Aqui nós grava tudo Ó lá, ó lá, ó Eu vou mostrar pro Hidário Que o Cês gosta do rackateio Eu vou falar pro Hidário aí, Dário Perto do Cês fala que não gosta Olha lá Pele que dá uma afastadinha Nossa Sapateia Aí, tá vendo? Vou pegar o alvo só Nossa, o Fub apple Você mandou? Obrigado.